Daqui a pouco você vai olhar para trás e pensar que eu perdi a época de ouro das redes sociais. Uma época em que era muito barato anunciar e era muito fácil criar uma qualidade de marca. Vale lembrar que todo mundo é uma marca, ok? Eu vejo empresas e profissionais completamente perdidos nessa quarentena. São pessoas que percebem que precisam ser vistos, estarem aqui, mas não entendo como aquele post antigo, né? Que tinha uma foto bonita, uma frasezinha da Clarice Lispector, duas ou três hashtags que não está surtindo mais efeito. O seu celular é o seu canal de mídia. Faça em maior volume de conteúdo de altíssima qualidade e anuncie. Sacrifique a pizza, o churrasco, a roupa nova se for precibo. Mas anuncie. Crie uma estratégia de consolidação do seu nome e coloque um valor ali. O maior que puder, e vá aguentando progressivamente. Se você tivesse só R$50, tudo bem, acontece. Se você é um profissional de comunicação, presta atenção. Qual é o seu valor? Eu não acho justo você ter estudado e pagado R$100 mil por uma graduação para ganhar R$2 mil, R$3 mil. Use toda essa capacidade de produção de conteúdo para reforçar sua marca pessoal. Comece hoje. Em cinco anos você vai se arrepender de não ter ouvido esse conselho. R$100 mil por uma graduação.